Tanto livro, meu Deus, já que não consigo caber com estes livros todos aqui, vamos ver. Olá, hoje venho fazer o meu wrap-up do book bingo, leituras ao sol, e vocês perguntam-se então mofalda, este ano fizeste bingo outra vez e até leste o dobro dos livros e muito mais, ou se calhar fizeste cartão duas vezes, pela primeira vez, eu não fiz o cartão todo do book bingo. E porquê não que seja difícil para mim fazer o cartão, aliás, vocês viram que o mês passado eu li um número estupido de livros, e sendo isto um desafio que vai de junho a setembro, tinha tempo para ler os 16 livros, e obviamente que durante esse período li muito, muito mais. Mas, eu este ano decidi, em parte, cingir-me aos livros que eu tinha proposto de ler, os livros que estavam na minha TBR, apesar de haver aqui vários, que entretanto mudei. Não foram muitos, mas foram alguns. Mas houve um dos, o último quadradinho que eu não consegui cumprir, e vocês já vão ver qual é que é. Portanto, vamos começar canto superior esquerdo. O canto superior esquerdo, portanto, o primeiro era um título que contém as letras Sol, e o livro que eu escolhi para contar para esta categoria foi aqui, o Hotel das Recordações da Nora Roberts, que por acaso foi uma releitura, mas foi a primeira vez que eu li em português. É um romance, é o início de uma trilogia da Nora Roberts, é um romance à volta da criação de um hotel de charme, a história também está relacionada com um fantasma que assombra este hotel, e a descoberta da história do fantasma, essas coisas todas. Foi um livro que eu li em julho. Depois, a segunda categoria é um livro que levarias para a praia, e mais um livro da Nora Roberts, que é o Shelter in Place. Espero que este livro seja brevemente traduzido para português, porque para mim foi um dos melhores livros da Nora Roberts que eu já li. É um livro que combina um pouco de suspense, e obviamente com o romance que é habitual nos livros dela. E neste caso, as personagens principais deste livro foram sobreviventes de um ataque num centro comercial. E nós vamos ter acesso não só à história deles como sobreviventes quando eram adolescentes, e como é que isso afetou a vida deles ao longo dos vários anos, e o que é que se afetou, as várias decisões que eles fizeram. Também foi um livro que eu li em julho. Um livro que se passa no verão. Li o To the Lighthouse, da Virginia Woolf. Existe em português, não sei se será pelo relógio de água, mas penso que sim. E gostei bastante do livro. É sobre uma família que vai passar férias numa zona em que têm vista para um farol. E tem a ver com... Como é que era essa família antes... Penso que seja da Primeira Guerra. Da Primeira Guerra e após Primeira Guerra, e o significado todo à volta do farol e da farol... É interessante. Talvez não seja a coisa mais fácil de ler, mas isso tem a ver com a Virginia Woolf. Depois, um livro esquecido na estante. Li aqui o Ring, do Koji Suzuki. O To the Lighthouse, da Maylee, em julho. O Ringlee, em agosto. Foi um livro que já estava aqui já há bastante tempo nas minhas estantes, que eu até já tinha tentado começar a ler este ano e depois tinha deixado de lado porque meteram-se outros livros. Já tenho uma opinião sobre ele aqui no canal. Como leitura de terror é interessante, para mim foi um pouco estragada a leitura porque eu já sabia mais ou menos algumas dos... O ponto principal da história eu já sabia. Um pouco por culpa, talvez, da narrativa da adaptação do... para cinema, da adaptação americana. Foi um livro mau. Podia ter sido melhor. Houve ali alguns detalhes que eu não gostei. Um livro do teu género preferido. A Bag of Bones, do Stephen King. Em português ficou Saco de Ossos. Também já tenho opinião aqui no canal. É uma mistura de horror e mistério barra suspense. Até poderia ter uma parte mais de thriller, se considerarmos que fosse um thriller paranormal, porque também é parte de uma história de fantasmas. Gostei imenso. Foi uma ótima leitura. É um livro que eu estava na e não tinha dúvida se iria gostar ou não. Apesar de ser de um género que eu gosto bastante e de ser de um autor que eu gosto bastante. Não tinha certeza se ia gostar do livro e gostei muito. Li este livro em Agosto. Um livro de um autor que gostavas de conhecer. Li o On Writing, também do Stephen King. Li ainda em Junho. Foi um dos primeiros livros que eu li para o Book Bingo. E isto é um livro de não ficção. Em parte sobre a maneira como o Stephen King escreve. Mas, por outra parte, também a sua relação com a escrita e um pouco sobre a vida dele. Gostei bastante da parte da vida dele. A parte da escrita, provavelmente, se calhar passou um bocadinho ao lado. Estava mais interessada na parte, mesmo sobre o autor. Um livro que se leia num dia. Mais um livro da Noro Robert. O Último Amor, que é o segundo livro da trilogia Hotel das Recordações. Eu já vos mostrei o primeiro há pouco. Também li em Julho. E, pronto, lá está. Foi uma releitura. Eu gostei. Senão, não me relia. Depois, a recomendação de alguém. Li o Something This Way Comes, do Ray Bradbury. Existe traduzido em português pela Cidade de Emergência. Mas eu penso que o livro esteja esgotado. Mas conseguem encontrar por aí. Li este livro em agosto. No final de agosto, salvo erro. É uma mistura de fantasia com alguns livros de horror. Também há quem consegue dar um bocadinho sobre ficção científica. Honestamente, eu acho que não interessa qual é a categoria que querem pôr. É um livro que brinca um pouco com os medos que nós temos quando somos crianças. Medos do escuro. Medos do desconhecido. E eu acho que o Ray Bradbury faz isso muito bem. É um livro um pouco descritivo. Mas eu acho que, no caso de descritivo, o Ray Bradbury até é bastante positivo. E também já tenho uma opinião aqui no canal. Um livro com uma capa em tons de azul. Eu escolhi ler o meu primeiro livro da Hilary Mantel. que é o The Giant O'Brien. A Hilary Mantel é mais conhecida por ter escrito uma trilogia relacionada com o que se passa na época do Reinado do Henrique VIII. Eu ainda não li. O primeiro e o segundo livro já saíram. O terceiro vai sair para o ano. Portanto, estou muito curiosa com isso. Mas não queria começar com esse livro. Porque... Queria começar com uma coisa mais... Essencialmente, uma coisa mais pequena. Gostei imenso deste livro. Apesar da maneira como a história nos é contada não ser talvez a mais fácil de acompanhar. Nós vamos seguir um gigante irlandês que vai para Londres tentar construir a sua fortuna. E existe um cirurgião escocês que está interessado em estudar os ossos dele. E a premissa do livro é esta. E nós vamos intercalando entre as duas personagens. E nós vamos conhecer um pouco de Londres. Eu queria dizer que era do século 19. Não tenho nada aqui atrás que me diga que sim ou que não. Mas eu penso que seja nessa época. Em que era normal haver muitos freak shows. E é por isso mesmo que o gigante vai tentar a sua sorte em Londres. Mas também existe, por outro lado, uma grande exploração dos freaks. Pessoas que sejam diferentes. Pessoas que tenham alguma condição que seja diferente das outras pessoas. E essa parte é triste. Não é o componente principal do livro. Mas é algo que se pode ver neste livro. Um livro de um autor que nunca leste. Eu escolhi o The Book of Imaginary Beans do Jorge Luís Borges. Que ainda li em junho. E este livro é interessante para quem gosta de criaturas e de fantasia. Porque basicamente o que ele tem é uma espécie de dicionário quase de criaturas. E as referências onde é que aparecem essas criaturas. Portanto, referências literárias. É interessante, mas eu já vi coisas do mesmo género feitas melhores. Também mais tardias, obviamente. Mas já vi coisas feitas de maneira mais interessante. Um livro que se passa no local onde gostarias de passar férias. E eu escolhi o Silmarillion do Tolkien. Porque, honestamente, quem é que gostaria de passar férias na Terra-média? Porque, obviamente, quando não há guerras. O que lendo este livro uma pessoa pensa assim? Quando é que isso foi? Quase nunca. Mas como nós somos humanos. Não havia muito problema porque o nosso tempo de vida, em comparação com as outras criaturas que existem no universo de Terra-média, até é bastante curto. Portanto, em termos capazes de conseguir arranjar ali um tempo em que até conseguimos passar uma boa vida. Ou, pelo menos, umas boas férias. Sossegadinhas, ali em algum sítio com umas boas vistas. A opinião também penso que já deve ter saído quando eu publicar este wrap-up. Adorei. Adorei. Mas, se formos comparar a escrita que está neste livro com a escrita do Senhor dos Anéis, está a anos-luz. Completamente a anos-luz. A escrita do Senhor dos Anéis, somente se conseguirem ler em inglês, tem uma musicalidade bonita. e que foi extremamente trabalhada pelo autor. E, mesmo quando foi publicado, ele continuava insatisfeito com aquilo que estava publicado. E, então, este livro está publicado de uma maneira muito mais sintética, com uma linguagem muito mais sintética e muito mais... menos musical. Que não deixa de ser bom, mas parece que lhe falta ali o elemento Tolkien. Escolho, de olhos fechados, um livro da estante. Inicialmente tinha saído algum outro livro, mas eu entretanto decidi substituir por este, que foi um livro que eu li em Agosto, que é And Then There Were None, de Agatha Christie. Era um livro que eu já tinha muita curiosidade em ler, de Agatha Christie, porque as histórias que eu conheço melhor de Agatha Christie são as histórias do Poirot e da Miss Marple, muito por culpa das séries e das adaptações que têm sido feitas para televisão e cinema, mais para televisão do que necessariamente para cinema. E, em português, o livro chama-se As Dez Figuras Negras. Eu gostei. É original a história, mas confesso que não foi a história mais wow de sempre. Mas gostei. Um livro onde já passaste férias. A única graphic novel que eu escolhi ler aqui para o Bocobingo. Li este ainda em Junho. Foi logo também uma das primeiras coisas que eu, neste caso, relivo. Foi uma releitura. É uma das minhas graphic novels preferidas. Eu adoro o estilo. Eu adoro o tom. Portanto, isto passa-se na praia e foi, assim, a única coisa que eu me lembrei que podia inserir no livro onde já passaste férias. Um livro recomendado por um booktuber, blogger ou instagramer. Finalmente peguei no Shutter Island, do Dany Slyhan. Uau! Eu quando estava a ler... Eu isto ainda não fiz opinião, mas tenho que fazer opinião ainda aqui um destes para o canal. Recomendação de várias pessoas, mas em português, claro, recomendação da Dora. E... Como é que eu hei de vos dizer? Houve aqui uma certa altura em que eu comecei a desconfiar de algo em relação à personagem principal. Em parte, eu estava certa na minha... naquilo que eu estava a desconfiar, mas a execução, o porquê, Reis-Revera-Volta... Tenho que ler mais de Dany Slyhan. É só isso que eu tenho a dizer. Agrupal. E este foi o único livro que eu li em Setembro. Depois, o último livro que te ofereceram... Isto foi um dos últimos livros que me ofereceram. O Meio Estrecer da Cate Chopin. Foi-me oferecido pela Paula. Eu adorei este livro. É um livro de contos. O humor da Cate Chopin é qualquer coisa de... Sublime. Foi a palavra que me veio agora à cabeça. Que retrata muito bem a mulher. Principalmente da época em que ela está a escrever. E... Foi uma ótima leitura. A última categoria, que foi aquela que eu não cumpri, era o último livro que compraste. Como eu não tenho estado a ler os últimos livros que comprei, isto tenho estado apenas a... tipo, a guardá-los na estante para um dia mais tarde. Portanto, não cumpri esta categoria. E vocês? Conseguiram cumprir o Book Bingo? Conseguiram ler livros para estas categorias todas? Digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo. Como eu acho que vocês estão falando, comenta ainda nem que eu não cumpri. Uma última app. Eu acho que maravilhosas. Provação de todos nós estarei a convidão de novo. Um desafio de todos nós nos comentários. Parece que eu acho que tá pendente. Um desafio de todos nós? Tanto ainda tem mais uma coisa que eu acho que eu não cumpri. Vamos ter uma Ministry daiqueira espiritual.